Boa tropa, quem chegar é o Ricardo, hoje aí mais uma partida aí do meu modo carreira FIFA 23 Quem gosta aí do meu conteúdo, deixa o like, se inscreve, não esquece de ativar o sininho da notificação Vai estar fortalecendo muito o meu canal tropa, é nóis, mais novidade aí ó, vamos que vamos E é isso, não pode parar, tamo junto tropa, bora pro vídeo Muito se falou dessa contratação, tá aí em campo aquecendo, daqui a pouquinho a bola rola e ele de camisa nova Falamos ao vivo do espetacular Signo e Dunapark em Dortmund, vamos nessa Eu sou Gustavo Villani, contamos com os comentários do Caio Ribeiro A pré-temporada segue firme, vamos hoje pra segunda rodada da fase de grupos É o Wolverhampton e o Atlético de Madrid É a segunda rodada do torneio de pré-temporada e a disputa continua aberta Ainda não tem nada decidido, então as duas equipes devem vir com tudo pra buscar os três pontos E assim avançar pra fase de mata-mata Vamos ver qual das duas vai conseguir se impor em campo hoje Que pancada ela passa sobre o travessão Que tiro Olha só quem tá fazendo a estreia com a nova camisa, olho nele Caio Tava todo mundo ansioso pra primeira atuação dele ali no meio Pra saber se vai se encaixar nesse esquema tático Claro que a expectativa é grande, mas o talento dele A batida Gol Pra abrir o placar do jogo Martela, martela, martela Até que o gol sai, Caio Vitória até aqui merecida Villani, estavam dominando o jogo Ele bobeou feio nesse lance Villani, olha o replay Foi desarmado lá atrás e pediu pra levar o gol 1 a 0 Vai recomeçar o jogo É falta A favor do Wolverhampton Traoré Vai conduzindo a bola Bom desarme na defesa Sem falta Senta dali Ponte sensacional do goleiro Bateu no meio da área Jonathan Davi Atento no lance Intercepta e mata o ataque Dá um espaço e ele vai conduzindo Bola alçada na área Pelo alto Salva A bola tava quase entrando, Caio Que corte sensacional da zaga Villani Gol Tá com moral Faz o segundo no jogo A força, a velocidade que essa bola pegou É o que mais me chama atenção Encher o pé e acertar uma linda finalização Não é pra qualquer um Pra recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Carrega sozinho Quero ver O Black fecha o gol Saúl O ataque vai se desenhando Tem contra-ataque, quero ver Perde a bola Perde a chance do contra-ataque Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando É falta pro Wolverhampton Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa Tem alteração Sou o apito Pela última vez na primeira etapa Intervalo de jogo Primeiro tempo acabou Maldita Perigosa A cara de anjo E a mente maldosa Malada Gostosa Vai bem Desarma na defesa Vai descendo pro ataque É pra fazer e diminuir Perdeu Era pra voltar pro jogo Que chance Caio Mas não pode desperdiçar Quando você tá perdendo o jogo Por dois gols de diferença Ainda tem jogo Eles chegaram bem Mas vão ter que continuar Buscando o resultado Tem novidade no mercado De transferências O Everton confirmou Abriu os cofres Fez a contratação Gol De novo O terceiro no jogo Não foi aquela jogada bonita Trabalhada Passando de pé em pé Mas a ligação direta funcionou O gol saiu E é isso que importa No final das contas Autorizada a saída Vamos pro jogo O Atlético de Madrid Vence Por 3 de vantagem A dama Traorê Finaliza mal A bola sobe Pra nível do goleiro Parou, parou Atenção Substituição O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Vai descendo Com a bola dominada Carregando É em jogo Subiu a bandeira Subiu a placa Vai ter alteração Em campo Molina Saúl Sem perigo algum A bomba Vai longe do gol Caio A intenção era boa Mas ele pecou Na finalização Sobe a placa Teremos mudança Bola recuperada Pelo Wolverhampton Quero ver É pra fazer Bela defesa A bola de endereço É desarmado Vem Bola rápida Enes Unal Passe errado A defesa agradece Jonathan Davi Marcação forte Para retomar Do meio campo Chegou bem Para fazer o corte Ligado No jogo Terrier Vai conduzindo Vai conduzindo Com a bola No pé Estava na bola O Oblak Desarma bem Sem falta Na área Olha lá Canto alto A esquerda Está acabando O jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Termina o jogo E a vitória é do Atlético de Madrid Bela atuação Vilani Com muita eficiência Lá na frente A recompensa Foi esse placar Folgado Tudo aí